Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Karina Freitas, eu sou bolsista do PES, do Programa de Educação Tutorial de Ciências Sociais da Universidade Federal do Ceará, e este é mais um episódio de nossa série de podcasts preparatórias para a prova escrita de mestrado em Antropologia da UFC. Pois bem, a obra que iremos apresentar neste podcast possui como título Negos Estrangeiros, os Escravos Libertos, à sua volta à África, da antropóloga de nacionalidade luso-brasileira Manuela Carneiro da Cunha, que teve formação na USP, na Universidade Estadual de São Paulo. Manuela Cunha foi aluna de Levi-Strauss e possui alguns pontos de sua corrente de estudos pautados no estruturalismo, como também é estudiosa e atuante em causas indigenistas. Pois bem, eu irei trabalhar especificamente o capítulo 1 intitulado Sugestão Pessoal. Partindo desse ponto, é relevante frisar que a obra em questão é resultado de uma pesquisa étnica relacionada ao sistema escravista brasileiro, com enfoque na questão de ex-escravizados libertos de origem africana que voltam do Brasil para suas regiões de origem. É importante pontuar que ela vai tratar no capítulo 1 mais sobre a questão dos negros africanos, dos negros brasileiros, inseridos no século XIX no Brasil, certo? Bem, os pontos desenvolvidos pela autora ao longo do capítulo 1 perpassam os subtítulos população livre de cor, entre aspas, solidariedade, divisões, caminhos da alforria, os números diferenciais, a alforria é essencialmente uma questão privada, alguns aspectos ideológicos da alforria, libertos no sistema escravista e anuência e conflito. Ufa, é muita coisa, é muito sob tópico, mas não se preocupe porque a gente vai ajudar vocês a arrasar nesse mestrado, certo? Arrasarem nesse mestrado. Bem, a Manuela, ela vai frisar logo no primeiro tópico, o qual ela chama população de cor, que eu coloco entre aspas, essas aspas adicionadas por mim, por quê? Porque esse termo, população de cor, ele era utilizado como principal forma de diferenciar pessoas negras de brancas e utilizado também de forma pejorativa no século XIX, no período de segregação racial nos Estados Unidos. E dessa forma, a autora irá iniciar o capítulo estruturando. O escravismo é um sistema hierárquico de produção e seus aspectos específicos são esclarecidos por referência ao sistema. Em particular, como qualquer sistema hierárquico, ele tem contidos nele locos de violência e de opressão, página 18. Ou seja, a autora, ela vai já pontuar, né, a sua visão ali daquele sistema, né, ela vai conseguir observar alguns fatores daquele sistema, né, desse sistema, né, que é o escravismo, e aí ela vai falar sobre isso, né, desse local de violência e opressão. E nesse sentido, as perguntas que vão nortear, por exemplo, o capítulo 1, né, que a autora vai desenvolver, que ela vai responder também, né, é como se formou e coexiste esse sistema, até que ponto ele é incorporado, qual espaço lhe é reservado, quais são os mecanismos de acesso à liberdade e compromisso que supõem, por exemplo. Então, nesse primeiro capítulo, né, nesse primeiro subtópico, a população livre, né, de cor, a autora, ela irá concentrar-se, sobretudo, em apresentar dados numéricos e divisórios no que cerne a quantidade de negros, né, e pretos e pardos no Brasil, durante o período do escravismo. Pontuando assim, que casos, né, de censo criados no século XVIII, na metade do século XIX, para elucidar a divisão racial, eram cercados de notícias falsas, como de senhores de escravizados, que escondiam a quantidade de números de escravizados livres para não se alistarem no serviço militar. Outro fator crucial que a Manuela Cunha pontua é que esses censos eram construídos sobre perspectiva em inglês, e que para os ingleses, os brasileiros brancos eram considerados pardos. No entanto, no Brasil, essa lógica não era vigente. É importante pontuar isso, porque a gente entende hoje, né, trazendo para a nossa realidade contemporânea, que, por exemplo, esse pode ser um dos motivos que tem vários, obviamente, mas esse seria um dos motivos também por muitas pessoas brancas se considerarem pardas, né, mas é importante entender essa categoria pardo, né, que essa categoria, ela é uma categoria de pessoas negras de pele clara, né, e que ela precisa ser ressignificada legalmente, né, para que ela possa ser estruturada na nossa realidade brasileira, né, então é importante que essa visão de que branco é pardo é uma visão que também foi criada pelos ingleses e que hoje também é sustentada, né, odiarnamente. Pois bem, ela vai pontuar, né, que o que ela nomeia de população livre de cor, né, e nesta categoria, esses eram trabalhadas três dimensões, né, nessa categoria população livre de cor, é a cor, que é negro e pardo, a nacionalidade, que é africano ou brasileiro e a condição legal, né, que é o que foi liberto e o que nasceu livre, né, que há uma diferença. O que foi liberto é o que recebeu a alforria, ou que foi concedida a alforria, ou que foi já livre, né, enfim, nessa situação aí, nesse sistema. Pontuando também, né, que os africanos, de acordo com a autora, eram desprezados pelos crioulos, entre aspas, que no caso são os negros brasileiros, né, mas é importante pontuar que a autora não desenvolve o que ela, o que ela pontua, né, sobre isso, e é importante a gente pensar que não, não havia forma de opressão entre africanos e crioulos, entre aspas, né, que são os negros brasileiros, porque não tinham como haver violência e opressão entre grupos que não tinham nenhum poder nesse sistema, certo? Então é importante explicar isso ao trazer essa questão, né, porque dá a entender ou fica um pouco por esse viés de que eram inimigos, e não acontecia isso, tá, gente? Pois bem, outro tópico que a autora vai trabalhar é o tópico de solidariedade, ela vai dizer que as comunidades negras, elas, elas viviam um sistema de solidariedade a partir de três tipos, a solidariedade de parentesco, a solidariedade religiosa e a solidariedade de sofrimento. Bem, a de parentesco, ela ocorria entre pai, filho e mãe, né, é a questão de solidariedade, ajudar, de tentar buscar alforria, e no caso das religiosas, por exemplo, das solidariedades religiosas, elas eram responsáveis pela compra de alforria dos seus membros, e isso era muito importante, porque mais na frente a gente vai tratar da religião, né, que é o islamismo, que também contribuía, que também era um papel importante na questão da liberdade de comunidades negras no Brasil e fora do Brasil. E a outra solidariedade, que é a de sofrimento, ela consistia em navios negreiros, né, em que escravizados de diferentes etnias se uniam, né, e inclusive a autora cita que, de acordo com o autor Costa, os companheiros recém-chegados eram nomeados de mulungos, e que negros quilombolas dos Palmares se chamavam por esse nome, né. Pois bem, de acordo com a autora também, o principal ponto desse capítulo, né, desse tópico, no caso, que é o tópico de solidariedade, ela vai dizer que a principal união de negros eram os mecanismos desenvolvidos pelos adeptos ao islamismo, né, isso porque essa religião tinha e tem o valor social e político e de educação, porque os negros eles podiam aprender a ler e escrever por meio dessa religião. Eu não posso deixar de citar que o militante ativista Malcolm X, quando preso, ele sobreviveu em cárcere porque também os membros do islã iam entregar livros a ele para estudo, e quando ele saiu da prisão, ele se converteu a determinada religião, né, importante frisar que essa era realmente uma união, né, social, política e educacional de pessoas negras por meio dessa religião, que era o islamismo. Bem, ela vai pontuar que essa religião, ela tinha uma ligação com o Estado, em que essa dizia que o Estado deveria servir à lei divina. Essa religião, ela era bastante forte na África Ocidental, e ela se reverberou entre os negros no Brasil, sendo essencial no século XIX para uma revolta que ocorreu em 1809, que reuniu Nagos e Alsazes, na Bahia, Certo? Pois bem, outro tópico que a autora também vai trabalhar é o caminhos da alforria, né, ela vai trabalhar nesse tópico quais são as formas de alforria que eram oferecidas naquela época. A autora, ela vai começar tratando da manomissão. A manomissão, ela era uma forma de alforria e que ela poderia ser feita no momento de nascimento da criança, né, que era uma criança que já nascia, né, que é uma criança que era filha, por exemplo, de um liberto, em que era realizada na pia batismal, essa alforria, que no caso, o que é chamado hoje na igreja católica de batismo, né, olha aí essa influência aí, né, nesse caso, em que a pessoa tem a sua cabeça molhada. Esse ponto nos traz uma reflexão crítica de que a liberdade no século XIX estava ligada à religião também, e que essa era uma forma de fazer o ex-escravizado seguir determinada religião como forma de agradecimento entre aspas, né, que é uma religião europeia e a autora afirma isso quando afirma que a criança, abre aspas, era consignada a registros paroquiais. A pessoa se liberta, era chamada de forra à pia, fecha aspas, página 31. Olha aí, a gente tem aí esse ponto de que o ex-escravizado estava ligado a essa religião por meio dessa alforria, né. Nesse mesmo tópico, a autora, nesse mesmo tópico, a autora pontua, né. Como um escravizado sozinho ou com a ajuda de sua rede conseguia um parentesco, conseguia uma alforria de parentesco? Havia dois caminhos. A alforria podia ser conseguida a qualquer momento através de uma carta de alforria comprada ou concedida, ou seja, tinha a manumissão, tinha a alforria comprada e tinha a alforria concedida, certo? Sendo essas, de acordo com a autora, uma variante não monetária de alforrias pagas, porque escravizados ainda estavam submetidos aos serviços de cuidadores dessas famílias, ou seja, o escravo não estava liberto, né. Como hoje também há uma reverberação disso, né, desse trabalho, de pessoas negras, enfim, desse sistema, né. E aí, outro ponto também que a autora vai trabalhar é a alforria essencialmente como uma questão privada, né. Ela vai pontuar que o Estado, ele não interferir, ele interferir o menos possível, né, apenas em época de crise, né, e que a questão da liberdade de escravizados da época ocorria, né, no caso, quando tinham revoltas de escravizados, ou seja, o Estado interferia quando havia revoltas de escravizados, por exemplo. A igreja também não possui o direito de intervir, como, por exemplo, ajudar a libertar escravizados, ela não podia interferir ali para ajudar a libertar, a não ser que tivesse ligado pela manumissão, né. Outro ponto também que ela vai tratar, que ela vai fazer questão de enfatizar é os aspectos ideológicos da alforria, ela vai dizer que não apenas ocorria uma questão religiosa ali, uma questão cultural, mas tinha uma questão ali toda ideológica, né. Ela vai dizer que a alforria, ela partia de um sentimento ideológico em que o senhor, por exemplo, ele achava que a alforria era uma dádiva entregue ao escravizado. A antropóloga, ela vai afirmar na página 50, por exemplo, abre aspas, nas cartas de alforria, esta é sempre apresentada como uma dádiva. Nunca se deixa insistir preliminarmente na generosidade ou na afeição pelo escravizado demonstrada pelo senhor, assim como se faz referência aos bons serviços dos escravizados, a sua fidelidade, que o tornam elegível para a alforria. São fórmulas talvez mais reveladoras das expectativas ideológicas. É importante, gente, que eu tô fazendo esse caminho entre escravizado e ex-escravizado, porque é importante frisar que nesse caso aqui ainda era um escravizado apesar de ter alforria, né. Importante pontuar isso. Outro ponto que a altura também vai trabalhar é os libertos no sistema escravista, né, como era essa liberdade. Então ela vai dizer que os libertos, né, que tiveram sua alforria ali, eles ainda viviam em um sistema de subsistência, né, era uma forma de manter a terra e quem mantinha esse sistema era o liberto, entre aspas. E era esse escravizado que era submetido ao trabalho na terra alheia, né, e esse liberto, ele não tinha forma de inserção na sociedade, né. E aí na página 53 da obra, a autora vai pontuar. Além da dificuldade de conseguir, se não pela correção, quem trabalhasse em terra alheia, o escravizado era a solução ideal, entre aspas, na medida em que ele não tinha, não podia ser proprietário, ele era apenas propriedade, né. E essa mostra a exclusão dos homens, da população, né, do acesso à liberdade e a exclusão dos homens livres do acesso à terra era muito importante na época para garantir a mão de obra escrava, ou seja, os escravizados livres, né, os ex-escravizados, né, que eram livres, eles tinham, eles não tinham poder à terra para justamente ser mão de obra quando tivesse uma situação escravista ali, né, que, por exemplo, quando ocorresse um período intenso de colheta, por exemplo, de cana-de-açúcar, os escravizados, libertos e livres iriam ser a mão de obra, certo? Outro ponto, que é o último tópico que ela trabalha, é o de anuência e conflito. Nesse tópico, a Manuela Cunha, ela vai enfatizar que o africano liberto tendia a ficar mais próximo do sistema de escravidão no Brasil por, sobretudo, ser difícil de provar sua liberdade em um lugar que não fosse conhecido, enquanto o crioulo, entre aspas, em momentos se passava por escravizado livre, né, ou seja, ali o negro africano, ele tinha mais dificuldade ainda de inserção no sistema brasileiro, no sistema de liberdade ali, né, entre aspas. E nesse ponto também, né, a autora, nesse capítulo, nesse tópico, a autora vai trabalhar também, né, a questão da anuência, né, que é um projeto em que tinha como principal ponto transformar libertos em agregados em cidades. E nesse sentido, a Manuela, ela relata que foi criado um mapa pelo conde de Resende para a cidade do Rio de Janeiro. E esses agregados, eles estavam situados em casas alheias. É importante pontuar, gente, que esses agregados eram pessoas livres e libertas, certo? Pessoas livres e libertas. E pontuando novamente, pessoas livres, pessoas que já nasciam livres e pessoas libertas eram pessoas que eram libertas durante, né, o processo ali e recebiam alforria. Uma alforria que ele já era, ele se tornava liberto pela alforria que era dada a ele ou conquistada nesse caso. E aí, ela fala aqui que os agregados, eles estavam situados em casas alheias porque não tinham um sistema, né, pra inserir essas pessoas na sociedade. Ou seja, a gente não tinha ali um sistema que fala, aquela pessoa que já não é mais escravizada, ela é ex-escravizada, ela não vai estar inserida. Se a gente for olhar, por exemplo, a gente vê que a maioria das pessoas que são em população de rua são pessoas negras, né? Ou seja, ali não tem uma inserção. Do mesmo jeito que acontecia lá, acontece hoje, mas de outra forma, em outro sistema, em outra faceta, né? E aí, ela vai dizer isso, ela vai dizer, abre aspas, embora ser agregado fosse uma inserção possível na sociedade, uma vez livres, os negros não adotavam, não eram adotado tão facilmente a solução de se tornarem agregados de seus ex-senhores. E por que isso não acontecia? Essa adesão a esse programa de anuência gerava conflito. Por isso, o nome do tópico é anuência e conflito, por quê? Porque os senhores, eles não deixavam de ver os ex-escravizados como ameaça, como inimigos, e ocorriam casos nos quais os ex-escravizados eram acusados de usurpar a propriedade. Então, eles eram agregados ali, né? Não estava mais nenhum sistema, não estava trabalhando de forma opressora e violenta, mas era uma forma de violência também, né? De alguma forma. Então, assim, eles eram acusados de usupar propriedades, de roubo, né? Gente, esse foi, né? O capítulo, né? Liberto sujeção pessoal, né? O que é o primeiro capítulo da obra. E, assim, esse é mais um podcast produzido pelos petianos do Programa de Educação Tutorial, do curso de Ciências Sociais da Universidade Federal do Ceará, que é voltado para o Mestadio de Antropologia. Pois bem, o próximo capítulo irá tratar da sujeição política dos libertos, no qual será gravado pela petiana Lívia. É importante que vocês leiam a obra e acompanhem as nossas redes, redes como Instagram e YouTube, porque terão mais informações, mais podcasts, certo? E, assim, acompanhem também a nossa revista Averes.